Fala, fala galera do canal PobreGamer, meu nome é Jardel e hoje estamos aqui com o segundo vídeo sobre resolução de problemas da Nath no Xbox One. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aí para vocês no card, quando aparece aquela Nath restrita, moderada, sem algum motivo aparente. Então eu deixei ali umas explicações nesse primeiro vídeo, que está com ótimas visualizações. Se você não conhece o canal, gostar do conteúdo, não deixe de se inscrever, dar aquele like e compartilhar para dar aquela fortalecida. Valeu, galera? Bem, falando sobre Nath dupla, tá? O que é a Nath dupla? A Nath dupla é quando você geralmente tem um roteador dedicado na sua casa. Então você tem o roteador da operadora, desse moldem da operadora, moldem roteador da operadora, vai um cabeamento para um roteador dedicado, igual eu tenho aqui em casa, que eu mostrei para vocês no último vídeo, TP-Link. E aí, desse roteador dedicado, vai a conexão para o seu Xbox One, para o seu computador, e acontece esse problema da Nath dupla. Tá bom? Então, geralmente é isso que pega. Então eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, a tela do meu Xbox One, para quem não acompanhou o primeiro vídeo, eu oriento as pessoas a verem o primeiro vídeo, a aplicarem tudo aquilo que foi aplicado no primeiro vídeo, se aparecer Nath dupla, vir para esse segundo vídeo, tá bom? Vou deixar no final do vídeo aqui também, para vocês lá, é clicarem direto, ou então no card aí, como eu já falei, ok? Beleza, então vamos lá. Então vamos aqui primeiro para a tela do meu Xbox One. Então, retomando, né, para quem não viu o primeiro vídeo, como você faz aqui a verificação da Nath. Então você entra na sua tela do Xbox One, né, você vai, você conecta na sua conta, né, Xbox Live normal, vem em configurações, configurações de rede. A minha aqui, como eu já, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, eu não sou nenhum técnico de informática, mexo com rede, nada disso, é que eu passei todos esses problemas e eu quebrei muito a cabeça para conseguir fazer essa Nath aí ficar aberta, como vocês estão vendo, tudo bonitinho, né? Mas geralmente, galera, nessa tela aqui, exatamente lá em configurações de rede, aparece ali, tipo de Nath, moderado, e embaixo aparece Double Nath, então quer dizer que é dupla Nath, né? E geralmente é por conta dessas questões aí que eu falei de roteador. Então, vamos lá, primeira coisa que vocês têm que fazer, eu vou agora mudar de tela agora para o meu roteador da operadora, tá bom? Vamos lá, deixa eu mudar de tela aqui, boa, então tá aqui. Então o meu roteador da operadora, o meu operador é a Nath, né, claro Nath, né, agora é claro, e aqui eu também já deixei aqui o meu roteador da TP-Link para falar para vocês. Bem, a primeira coisa que vocês têm que saber é qual que é o endereço IP do roteador da operadora e o roteador, no caso, o dedicado de vocês. Então o meu aqui é 192.68.0.1, é o da operadora, e 192.168.1.1 é o dedicado da TP-Link, beleza? Isso aí. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? E no, geralmente, Double Nath é o seguinte, depois que você resolveu tudo lá na TP-Link, abrindo as portas, dando aqui, né, vou mostrar aqui para vocês que eu até fiz aqui com a galera no último vídeo, né, deixa eu até tirar a minha câmera aqui rapidinho só para vocês verem, ó. Então, eu vou tentar ficar sem câmera, tá, galera? Então, olha só, tudo aquilo que eu fiz, né, Então, aqui, ó, por exemplo, eu até fiz isso aqui com o pessoal no último vídeo, né, transformei o meu Xbox One, essa aqui é a conexão Wi-Fi do meu Xbox One, que está permanente, e a conexão cabeada, que é a que eu estou usando agora, que está permanente também. Então, isso é importante vocês fazerem, está tudo no da TP-Link, e aqui também, na parte que é Net Forwarding, né, é, Virtual Service, as portas que a Microsoft recomenda abrir para o Xbox One, beleza? Então, esse é no 1.2.68.1.1. Mas, DoubleNet, depois que você fez tudo isso aqui no seu roteador dedicado, né, botou lá o Xbox, sei lá, com o endereço permanente, abriu as portas, saiu o restrito, e está aparecendo um moderado DoubleNet, né, dupla Net. Então, mudou de problema, mudou de um para o outro. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no modem da operadora de vocês, então, o meu aqui, tá, vou fazer aqui o login, né, já até deixei aqui, já no Ctrl V aqui. Então, beleza, fiz o login aqui na minha, na minha, na minha operadora da Net. Aí, gente, vocês vão ter que ver de roteador para roteador, tá? Isso aqui muda, mas assim, o caminho é parecido. Então, no meu caso aqui, configurações avançadas, beleza, aí eu vou em menu, vou em avançado, e DMZ host, ó, hospedador de DMZ, né? E aí, o que que eu fiz, galera, aqui, ó, para acabar com o DoubleNet? O meu estava dando, tá? Eu mudei aqui, eu coloquei aqui no endereço da DMZ, 192.68.1.1, certo? Que é para que aquele roteador meu, é, o dedicado, do TP-Link, tenha uma passagem mais direta, ok? Então, é, eu peguei isso em alguns fóruns aí, eu coloquei aqui, e botei aplicar ajustes. E aí, ficou, 192.68.1.1, que é o endereço do meu roteador dedicado, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que vir repetindo. Entrar no roteador da operadora, certo? Ir lá em configurações avançadas, né? Aí, você vem aqui no avançado, DMZ host, né? Ou DMZ, lá, tem várias nomenclaturas, mas é essa opção DMZ, beleza? DMZ. E aí, você coloca o endereço do seu roteador dedicado aqui, tá? Aproveitando que eu estou aqui no meu roteador da operadora, eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Está vendo todas essas portas que no último vídeo eu abri, né? Lá no vídeo do último vídeo, é, né? No último vídeo, as portas que eu abri, né? Está tudo aqui. E na operadora aqui também, da NET, vamos lá. Avançado, encaminhamento de porta. Todas delas estão abertas para o .1.1 também aqui, ó. Que .1.1 é quem? É o meu roteador dedicado da TP-Link, beleza? Então, todas aquelas portas que eu abri lá nele, elas estão abertas aqui também, beleza? Isso é só para dizer, porque assim, talvez se vocês fizerem aquele procedimento e não der a double NAT continuar restrito, de repente vocês têm que vir aqui no modem da operadora e fazer essa abertura de portas aqui também, ok? Para tentar resolver. Bem, galera, isso eu estou falando, eu vou voltar aqui minha câmera, que é geralmente, assim, o problema mais comum que acontece para acontecer a double NAT. Então, você tem dois roteadores, tem que fazer um reconhecer o outro aqui, usando o DMZ, igual eu expliquei, para que vocês consigam matar a recepção da double NAT. Mas tem uma outra questão, talvez vocês usam um só roteador e dar double NAT. Isso é porque ele pode ter algum outro roteador por trás dele. Antes de chegar na sua casa, ele também tem um roteador no armário, alguma coisa assim, e ele está dando double NAT. Daí, nesse caso, galera, assim, o que eu vi é, você realmente procurar um técnico de rede ou até entrar em contato com a operadora, tá? Para eles mexerem nas portas lá do seu roteador ou do roteador do armário para que aí fique tudo corretamente, tá? Se tiver um roteador só na sua casa, realmente, a situação é mais complicada. Mas eu vou mostrar para vocês, igual eu mostrei no último vídeo, uma opção temporária, tá? Então, pode ser que várias... Cada vez que você ligar para o Xbox para ligar e jogar online, você vai ter que checar se a NAT está aberta. Se não estiver aberta, você faz esse procedimento que eu vou mostrar agora, que é um procedimento que pode resolver, mas assim, ele todo dia ou de um certo tempo, ele vai ficar voltando para a NAT moderada. Você faz de novo e volta para a NAT aberta. Então, voltar aqui a tela para o Xbox, deixa eu pegar aqui, boa, Xbox. Então, é aquele mesmo procedimento que eu ensinei no último vídeo, tá? Vocês veem em configuração de rede, né? Deixa eu pegar o controle aqui. Então, entra lá na... Vamos começar de novo. Configurações, certo? Configurações de rede. E aí, você vem aqui no configurações avançadas. No avançadas, você vem em endereço, Mac alternativo e coloca limpar. Limpar, ele vai pedir para reiniciar o console. Vai voltar no console, você loga na sua conta e vem aqui de novo e vê se a NAT está aberta. De repente, você tem que fazer isso duas, três vezes até conseguir a NAT ficar aberta, mas você resolve de forma momentânea, tá? Pelo menos, enquanto você não consegue resolver com o seu operador e tal, é uma forma de você fazer a NAT ficar aberta e você ter uma melhor qualidade de jogatina online. Não é o ideal. O ideal é você já resolver para ficar aberta direto e você não ter mais dor de cabeça com isso, né? Mas aqui é uma opção temporária que funciona, que muita gente está usando e isso, inclusive, para abrir a NAT. Então, você vai jogar ali, você quer jogar o dia todo, você joga lá com a NAT aberta. De repente, no dia seguinte, você ligou o console, logou na Xbox Live, já vem aqui. NAT está moderada, vai lá e faz de novo esse mesmo procedimento e você vai renovando assim. Pelo menos, é uma forma que você vai conseguir fazer a sua jogatina online, ser o bate-papo de voz pela Xbox Live de forma sem problema algum. Beleza, pessoal? Bem, estou indo nessa, gente. Muito obrigado aí, né? Muito obrigado mesmo aí pela audiência. Obrigado pelas views do primeiro vídeo. Foi muito bem aceito. Se vocês ficarem com mais dúvidas, podem colocar aí nos comentários. Dentro do meu parco de conhecimento, eu vou tentar responder, tá? Como eu falei, eu sou simplesmente uma pessoa que sofreu todos esses problemas. E está tentando passar alguma coisa aqui para vocês, ajudá-los de alguma forma. Tá bom? Mas, no que eu puder ajudar, podem ficar tranquilos que eu vou, à medida do possível, tentar responder os questionamentos. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever, não se esqueçam mesmo. Não deixem de compartilhar com alguém que está tendo essa dificuldade, porque o vídeo pode acabar ajudando alguém. Valeu, galera? Um grande abraço. Tô indo nessa. Fui!